A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A Comunidade Cira Lamenta o Serviço do Ministério da Saúde e a Consulta Especializada do Porto Delí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL